Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula será de matemática. Vamos lá. Vamos iniciar com a leitura. Todo erro é o caminho para o acerto. Conteúdos, adição e subtração com números naturais. Adição com números naturais. Página 98 a 104. Observem bem este gráfico, onde tem alunos do quarto ano. Observem que tem três turmas. Quarto ano A, B e C. Então vamos fazer essa leitura. Na interpretação dos gráficos, muitas vezes precisamos efetuar operações. No gráfico apresentado, na abertura, por exemplo, para saber quantos alunos tem cada turma ou quantos alunos uma turma tem a mais ou a menos do que a outra, precisamos da adição ou da subtração. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com os colegas, amigos, parentes, certo? E responda as questões a seguir. Então tem essas questões. Vocês irão analisar a cena. Quantos alunos tem cada turma representada no gráfico? Qual é a diferença entre o número de alunos da turma A e do quarto B? Quantos alunos faltam no quarto ano A para que o número de alunos da turma seja 35? Com quantos alunos o quarto ano C ficará se entrar mais três alunos na turma? Então vejam essas questões aqui e resolvam. Então vamos continuar. Aqui vocês irão conversar com os colegas, pode ser com parentes, quem estiver próximo de vocês que possa ajudar vocês. Então vamos lá. Tirar uma quantidade de outra, verificar quanto uma quantidade tem a mais da outra, descobrir quanto falta a uma quantidade para completar outra e separar a quantidade, são ideias de qual operação? Vamos descobrir, né? Qual operação devemos efetuar para saber o valor dessas três moedas juntas? Qual é esse valor? Vocês vão fazer aqui uma adição, você vai somar 25 centavos mais 50 centavos mais 10 centavos. Então, quando você soma 25 mais 50 mais 10, vai dar 85, ou seja, 85 centavos. Na letra C diz o seguinte, Carlos vai percorrer de carro uma distância medindo 480 quilômetros. Ele já percorreu 250 quilômetros de manhã e 120 quilômetros de manhã e 120 quilômetros de manhã. Você vai subtrair 480 quilômetros de manhã e 120 quilômetros de manhã e 120 quilômetros de manhã e 120 quilômetros de manhã. Você vai subtrair 480 menos 370, fica 110. Então, ele vai ainda, faltam 110 quilômetros. Esta aqui, esta atividade, está no livro. Vocês irão responder esta atividade. Veja que é semelhante à atividade que eu respondi para vocês. Adição com números naturais. Reveno as ideias de adição, juntar e acrescentar. João tem dois caminhões para transportar frutas do mercado municipal da cidade para os supermercados e armazéns. Um deles transporta 325 caixas de frutas por dia e o outro transporta 136 caixas. Quantas caixas os dois caminhões transportam juntos por dia? Para responder esta pergunta, vocês vão fazer o quê? 325 com 186, ou seja, uma adição. Observe aqui. Matéria dourada, certo? 100, 100, 100, 10, 10, 2, 4, 5. Aqui tem quanto? 100, tem 8 desses, que dá 80, e aqui tem 6. Observe que cada um desses tem 100, certo? Aqui é 10 unidades cada um, e aqui é 1 unidade cada um. 10 dá-se 10, aqui tem um separado. Aqui é 100 cada um, aqui tem 10, que é a mesma coisa que esse, e aqui separado. Aqui vamos considerar esses 4. 100, 200, 300, 400. 400 com esse 10 aqui, 410, mais 1, então vai dar 411. Observe se mantém do lado, certo? E complete. Como nós completamos? 400 mais 10, mais 1, deu 411. Aqui agora, vocês irão completar. Observe a matéria dourada, veja que tem valores diferentes. Você vai fazer a mesma soma, somar esse, colocar o valor, esse valor, certo? Junto com esse, e dá o total. Pelo algoritmo da decomposição completa. Observem que eu estou colocando a mesma atividade, com valores diferentes, para vocês entenderem, certo? Aqui tem o que? 884 dá igual a 800, mais 80, mais 4. 116 dá igual a 100, mais 10, mais 6. Se você somar aqui, dá 10. Aqui vai dar 90, 80, mais 10. E aqui, 800 mais 100, dá 900. E esse daqui é para você resolver, olha os valores. Você vai resolver esse, somar esse e somar esse. Esse mais esse mais esse, vai dar igual a esse. Observe aqui o que diz a questão. Pelo algoritmo usual, analise as várias etapas e suas justificativas e complete com os que faltam. Então, você tem aqui, 236 mais 127. Primeira etapa aqui é somar a unidade. 6 mais 7, 13. Pronto. Somei somente a unidade. Aqui eu tenho unidade, certo? Mais unidade. Ou seja, 8 unidades mais 7 unidades dá 15 unidades. 15 unidades é igual a 1 dezena e 5 unidades, certo? Então, você vai somando assim nessa condição. Na lei aqui, essa lei, agora aqui é você quem vai resolver, tá bom? Aqui é nas dezenas. Primeiro foi unidade, agora dezena. Primeiro resolvemos aqui, 6 mais 7, 13, sobe 1. 3 mais 2, 5, com 1 que subiu, 6. Uma dezena, certo? Aí você vai completar aqui também, tá bom? Você vai completando e você vai resolvendo, certo? Aqui você repete a questão. Aqui agora, é as centenas. 236 mais 127 mais 6, 13, sobe 1. 3 mais 2, 5, com 1, 6. 2 mais 1, 3. 3, 63. Então, aqui. Aqui você resolve toda também, certo? 2, 3, 6 mais 1, 2, 7. 3, 6, 3. E essa aqui, quem vai resolver é você. Em um campeonato de vôleibol, havia 1.657 pessoas, uma hora antes de começar a partida final. Até o início da partida, chegaram mais 378 pessoas. Havia quantas pessoas no início da partida? Para responder essas perguntas, precisamos acrescentar 378 mais 1.657, ou seja, adição. Tá bom? Aqui você vai completar a questão, mas colocamos valores diferentes, porque aqui é da questão. Você vai responder, aqui está com valores diferentes, só para você entender como resolver essa questão. Então, tem aqui 1.436 mais 575, vai dar 2.011. Aqui você tem 6 unidades mais 5 unidades, dá 11 unidades. 11 unidades é igual a 1 dezena e 1 unidade. 1 dezena mais 3 dezenas mais 7 dezenas é igual a 11 dezenas. 11 dezenas é igual a 1 centena e 10 dezenas. 1 centena mais 4 centena mais 5 centenas é igual a 10 centenas. 10 centenas é igual a 1. 1 centena vai dar igual a 1 milhar mais 0 centena. 1 milhar mais 1 milhar é igual a 2 milhares. E aqui você vai completar. Agora, complete o algoritmo usual simplificado. Faça a indicação da operação efetuada e escreva a resposta do problema. 1.436 mais 575, vai dar 2.011. Esse foi o problema que eu resolvi com outros valores diferenciados. Operação 1.436 mais 575, vai dar 2.011. Resposta, havia 2.011 no início da partida. Mas vocês vão resolver esse daqui pelo valor exato da partida lá. Efeture as edições pelo algoritmo usual. ABC. 625 mais 436. 5 mais 6, 11. 3 mais 2, 5. Como que subiu 6? 4 mais 6, 10. Dá 1.061. 6.257 mais 2.436. 7 mais 6, 13. Sobe 1. 1 mais 5, 6. E 3, 9. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8.693. 825 mais 336. 5 mais 5, 10. 5 mais 6, 11. Sobe 1. 3 mais 3, 6. 8 mais 3, 11. 1.161. Essas aqui vocês irão resolver. Complete. Correspondente correspondente com os valores que faltam. Aqui vocês vão observar que está faltando valores. Aqui tem 758. Aqui eu botei o mesmo valor. Tá vendo? Mas eu fiz algumas alterações. Certo? Na letra B, eu tenho 881. Eu fiz algumas alterações também. Certo? Você pode ver que tem valores alterados. Aqui tem 2, aqui outro valor. E na letra C também está com alterações. E vocês agora vão descobrir como resolver esse problema aqui. Tá bom? Termos da adição. Vamos recordar? Efetue a adição ao lado e observe. Então, parcela, parcela e soma. Depois complete as fases. Se as parcelas são 336 e 280, então a soma é 616. A soma é 1.064. Quando as parcelas são 975 e 89. A soma é 5.000. E as parcelas são iguais. 2.500 mais 2.500 igual a 5.000. Se as parcelas são 13.336 e 18.280, então a soma é 31.616. E aqui tem outros valores para vocês resolverem. Essas duas aqui, eu não vou resolver para vocês. Vocês vão resolver sozinhos. Vejam o exemplo e resolvam sozinhos essas duas. Vamos desejar a todos bons estudos. Lembrando que vocês precisam assinar a lista de presença. Descubriu. Descubriu.